Eu digo e sempre hei de dizer, o samba não é uma onda, não é um movimento, o samba é uma instituição. O samba não passa, o samba está na massa do sangue. Por isso eu digo, o samba agoniza, mas não morre. O samba agoniza, mas não morre, alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro. O samba, negro forte e destemido, foi duramente perseguido, na esquina, no botequim, no terreiro. O samba, inocente pé no chão, a vida é um guia do salão, te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram pra cultura, e você nem percebeu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram pra cultura, e você nem percebeu. O samba agoniza, mas não morre, alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro. O samba, negro forte e destemido, foi duramente perseguido, na esquina, no botequim, no terreiro. O samba, inocente pé no chão, a vida é um guia do salão, te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram pra cultura, e você nem percebeu. Mudaram toda a tua estrutura, toda a tua estrutura, te impuseram pra cultura, e você nem percebeu. O samba agoniza, mas não morre, alguém sempre te socorre. Antes do suspiro derradeiro.